Isaías, capítulo 18 Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Versículo 3 O Senhor dos Exércitos tem uma mensagem de juízo e salvação para todos os habitantes do mundo de todos os tempos. Apesar de sua ilimitada misericórdia, a sua justiça não permitirá que o mal avance o limite estabelecido. Nenhum agente humano e nenhuma nação poderosa pode resistir à sentença do Todo-Poderoso. O início da eternidade tem data marcada para o remanescente, bem como para a destruição dos ímpios. E Deus convida a todos os moradores da terra a estar atentos aos sinais revelados em sua palavra. O toque de trombeta em Israel tinha a função de ajuntar o povo para algum momento solene, geralmente para assembleias e festividades, mas também eram muito comuns na guerra. De qualquer forma, era um instrumento cujo som lembrava o povo da constante presença do Senhor. As trombetas usadas em Apocalipse como alegoria também são anúncios do poder de Deus, culminando na sétima e última trombeta, que será literalmente ouvida como uma convocação para o primeiro ajuntamento solene dos salvos de todas as épocas. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 Deus não está em seu trono aguardando a destruição dos perversos. Este não é o sentido do verso 4, e sim que ele tem tudo sob controle, e no tempo determinado terá de aplicar o seu juízo. Olhar e escutar são um clamor urgente, para que todos nós possamos estar entre aqueles que receberam a fiel promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Quando for proclamado, chegou a hora de ceifar. Apocalipse capítulo 14, versículo 15 A obra intercessora de Cristo dará lugar à obra redentora de salvação dos remidos, mas ele também efetuará a sua obra estranha, de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Isaías capítulo 28, versículos 21 e 22 O que estamos fazendo com o amorável convite do céu? Tem você almejado a volta do nosso Salvador? Eu tenho saudades do meu Deus, saudades de coisas que nunca vi e de sons que nunca ouvi. Estamos às vésperas do toque da última trombeta, e enquanto isso, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 Aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada, sem mistura de misericórdia, e todavia não estás prontos. Rasgai o coração, e não os vestidos. Ellen G. White, primeiros escritos, página 119 Nosso Deus e Pai, a Tua Palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e o verdadeiro amor está em Te conhecer e saber que só Tu és Deus. Não queremos ter medo da volta do nosso Salvador, mas andar contigo aqui em amor, para que naquele dia possamos reconhecer esse amor na face de Cristo. Ensina-nos a andar contigo, Pai. Batiza-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, vós todos os habitantes do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros